Oi, oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês, meus amores? Estou eu hoje aqui no Carrefour Pirella, em Santo André, para estar fazendo a atualização das plantinhas, mostrando as plantas lindas. Hoje está maravilhoso aqui, um show de ofertas, as orquídeas lindas, suculentas, maravilhosas, viu? Vamos para o nosso vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Pessoal, desde já, muito obrigada por tudo, viu? Por todos vocês que têm estado comigo a todo momento. Beijo no coração de cada uma de vocês, tá? Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Não esquece, amigos, meus amores, de deixar o joinha para mim. E vamos lá assistir o nosso vídeo inteirinho? Vamos lá, e entra nos comentários, viu, pessoal? Entra no comentário, comenta aí o que vocês estão achando das plantinhas. Vamos lá, amores! Olha quantas orquídeas lindas por R$ 35,99. R$ 35,99. Muitas orquídeas lindas. Eu vi ali no corredor que chegou mais orquídeas por R$ 35,99. Hoje, quarta-feira, dia 15 de setembro. Vamos lá, mostrar para vocês as orquídeas maravilhosas. Dá uma olhada. Tem também umas lindezas por R$ 22,99. Viu? Umas orquídeas aqui muito lindinhas por R$ 22,99 também. E tem também a de R$ 37,99. Dá uma olhada. A maravilha das orquídeas por R$ 37,99. Olha a branquinha. Está uma graça as orquídeas. E tem também as de R$ 32,99. Lindeza, hein, amigas? As orquídeas por aqui. Olha isso. Que gracinha. Essa é R$ 37,99. Olha. Olha a gracinha. R$ 32,99. R$ 32,00. Mais fainopes. Lindas, maravilhosas. Por R$ 35,99. Olha aqui a graça, amigas. R$ 35,99. Uma lindeza as orquídeas. Pessoal, dá uma olhada nas vandas. Olha as orquídeas vandas. Que luxo. Tem várias. Olha, nas duas pontas. Tem várias orquídeas vandas por R$ 169,90. R$ 169,90. Você leva uma orquídea linda, belíssima, dessa para casa. De fácil cultivo. Dá uma olhada nisso. Maravilha de Deus essa orquídea, viu? Todas são lindas, mas essas vandas são lindas. Olha aqui. Olha aqui. Mais três orquídeas vandas nesse lado. Tem do lado de lá e do lado de cá. Então, tem muitas orquídeas vandas para você, viu? Muitas, muitas, muitas não. Eu contei cinco, tá? Cinco lindérrimas, viu? R$ 169,90. Amigas, um espetáculo às suculentas, viu? Às suculentas mini baixou de R$ 2,29 por R$ 1,59. E dá uma olhada na patinha de tartaruga, esperando um lar, um lar, um vaso lindo para ela. Olha que lindeza a patinha de tartaruga. O que mais que nós temos aqui? Muitos seduns. Dá uma olhada. Quantas, quantas novidades, amigas. Olha isso. Muitas suculentas diferentes, tá? Muitos seduns lindos. Olha isso aqui. Que gracinha. Nossa, eu achei várias aqui novidades. Muitas novidades por aqui, viu? Olha a patinha de tartaruga aqui, olha. Você compra dois vazinhos. Logo tá cheio o seu vazinho. Olha esse sedum. Enfim, amigas, muitas, muitas suculentas, viu? Dá uma olhada aqui, olha. Hoje, quarta-feira. Dá uma olhada nas suculentas lindas. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui fica lindo, lindo, olha. Muitos, muitos seduns. Girassol, amigas. Um girassol lindo. Foi R$ 6,49 o girassol. Tá muito, muito lindo o girassol, viu? Flor Ciclamen. R$ 15,99 a lindeza da Ciclamen. Uma florzinha muito... Olha a graça da Ciclamen. Uma gracinha a Ciclamen. R$ 8,49 as diantuns. Essa maravilha aqui, olha. Olha as florzinhas, que graça. R$ 8,49. Uma gracinha. Por R$ 8,49, viu, amigas? Aqui no Carrefour Pirelli, Santo André, viu? Olha a lindeza. As begonhas. R$ 20,99. Dá uma olhada. Olha a graça da begonha. Uma floração muito, muito linda. Por R$ 20,99. Flor Calanchói por R$ 7,99. Olha a graça da Calanchói. As samambaias por R$ 27,99. Olha a lindeza. Por R$ 27,99. Estatúrias. Estatúrias. R$ 22,99 os antúrions. Esse aqui é um tom diferente, olha. Novidade. Olha também essa. R$ 22,99. R$ 22,99. Olha. Uma lindeza, né? E tem branquinhos também, olha. Antúrions. Muitas novidades, viu? Pessoal, dá uma olhada no coração emaranhado. Que lindeza. R$ 32,99. Mas está muito, muito lindo, viu? Olha, você chega na sua casa, pendura e olha que enorme que está o coração emaranhado. Está lindo. Aqui nós temos também o rosário. Está R$ 29,99. Olha. Olha também o luxo que está esse rosário, hein? Enorme, está bem completo, bem cheio. Está muito, muito lindo. Gostei demais. Essa outra lindeza aqui, R$ 69,99. Mas olha a lindeza dessa planta pendente. Essa suculenta pendente, que linda. Vamos já ver a samambaia rendada. A renda francesa está por R$ 24,99. A jiboia, R$ 24,99. E essa maravilha aqui, R$ 24,99. Dá uma olhada. Essa edera variada, variegata linda, hein? Por R$ 24,99. Tem flor azaleia, por R$ 5,99. Lindinho o pote mini. Estou querendo mostrar para vocês, tá bom? Olha isso aqui. A lindeza das azaleias, tá? Estou tentando mostrar para vocês, olha. Está uma gracinha, viu? Por R$ 5,99. A lindeza da flor cala, amigas. Por R$ 34,99. A cala, olha. As filodentros, amigas, olha que lindeza. R$ 32,99. Mas está muito linda, viu? Uma gracinha, a chilo dentro. Foi R$ 32,99. Dá uma olhada nessa suculenta que eu amo, né? Essa pendente maravilhosa por R$ 4,99. Isso, amigas, com o tempo vai ficando rajadinha no sol. Ela pegou um raio de sol, a minha. Está rajadinha. Está muito, muito linda. É uma gracinha. Pensa numa pendente linda. Está aqui, viu? Por R$ 4,99. Tem flor azaleia, por R$ 5,99. Lindinha o pote mini. Vou mostrar para vocês, tá bom? Olha isso aqui. A lindeza das azaleias, tá? Estou tentando mostrar para vocês, olha. Está uma gracinha, viu? Por R$ 5,99. A lindeza da flor cala, amigas. Por R$ 34,99. A cala, olha. A lindeza da flor cala, amigas. 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 Obrigado.